sucesso tem regras para serem cumpridas, tem um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, existem códigos adequados pra você ser uma pessoa de sucesso em tudo olha o que você fez, em 60 dias, você tá colocando um corpo que eu conheço amigos meus que treinam há 5 anos, não conseguiram ainda há 5 anos dentro de uma academia o cara não tem, hoje eu postei um meme no meu instagram, dizendo o seguinte ó o cafezinho aí, ó aí ó hoje eu postei um meme no meu instagram dizendo o seguinte você treina, logo tem um abdômen trincado aí o meme era o Ronaldinho Gaúcho brincando fica em silêncio fica em silêncio sabe o que eu percebi, eu sou um cara que ficou observando tudo, muito, muito mesmo eu percebi uma coisa bem interessante que é uma avaliação grosseira, tá cada 10 pessoas que eu vejo treinando na academia 9 não vai virar nada eles vão lá, não sabem treinar fica conversando mais do que o caipora mexendo no celular e com postura errada e vai falhar a semana inteira na repetição o que que é o segredo? o segredo é repetir todo dia todos os dias você falar é pra fazer e aí eu queria convidar vocês, maluco por que que amanhã sendo segunda você não entra numa semana que vai mudar a sua vida mesmo e fala quer saber, mano se o Marçal meter o shape que é eu eu tenho uma agenda que não dá pra meter o shape eu tinha muito compromisso que não dava pra fazer isso você é o cara você provou Pablo você provou pras pessoas que tempo é gestão é gestão tempo é gestão se você colocou o shape com o volume de compromisso 40 empresas no meio do projeto caiu a situação do Rio Grande do Sul porque você caiu de cabeça pra ajudar as pessoas lá virando noite fazendo resgate junto com isso você decidiu a empreitada da prefeitura e em 60 dias meu amigo tua vida girou de um jeito que que a vida de pessoas de 20 durante 20 anos não giraria tanto e você continuou gestão de tempo ó pra conseguir essas coisas você precisa de ambiente gente e frequência tudo que eu vou fazer segredo número 1 eu me cerco de gente que faz isso eu eu estretei uma amizade um relacionamento com o Cariani e eu quero te falar algo irmão que eu falo pra todo mundo aqui do meu time quão gratificante foi conhecer você e seu coração você é um dos caras você é o cara número 1 de fitness no Brasil e ter a humildade de alguém que tem 500 seguidores você ter uma humildade um coração né Hugo chega aqui chega aqui eu tô falando isso porque você é uma das maiores surpresas que eu já tive nesse meio de internet que muita gente é muito convencida se acha sobe na tamanca por nada eu sei cara eu vou te falar algo que aconteceu comigo e todo mundo tá de prova eu percebi que você tem mais simpatia que eu você o jeito que você tratava as pessoas que viam tirar foto e tudo nas primeiras vezes que eu andei com isso em público eu virei pro meu time lembra disso? lembra eu falei cara eu preciso aprender com o Cariani porque eu sou eu fico fechado com os outros eu vou andar nos lugares eu vejo o jeito que o Cariani fica receptivo o tanto que ele o tanto que ele nem liga pra esse treino da fama e mexeu muito comigo cara eu vou deixar isso registrado aqui sempre com sorriso no rosto cara impressionante você sempre alegre ainda eu falei pra ele no dia cara você todo era com sorriso no rosto irmão parabéns parabéns na plataforma todo lugar que lia sorriso no rosto sorriso no rosto tava comendo parou de comer pra tipo se a outra pessoa ia fechar a cara mas você vê que naturalmente é uma coisa natural cara bom cara bom pra ser candidato pra prefeito é o Cariani ele vai ser alguma coisa ele vai vir pra nós vai ser pra política ó irmão essa bucha de prefeito eu deixo pra você não então só pra você saber você já contribuiu com a cidade você treinou o cara que vai ser o próximo prefeito pra aguentar a ponta já fiz minha contribuição já fiz minha contribuição é o seguinte eu realmente aprendi muito mesmo obrigado a consciência cada código que você instalou na minha cabeça pra eu conseguir levantar peso e a facilidade tudo eu acho que a junção nossa vai resolver muita gente vai tirar muita gente do sedentarismo vai tirar muita gente do desânimo muita gente da procrastinação vai tirar muita gente da depressão vai tirar muita gente das dívidas e a pessoa fala o que que tem a ver eu te conto se você é uma pessoa se você é uma pessoa que quiser só ficar fora da média eu vou te contar pra vocês se você quiser só ter alguém fora da média vão te chamar de super humano inclusive quem escrever aqui agora quem escrever aqui agora super humano vai receber vai se cadastrar na semana aonde você nessa semana durante essa semana toda você vai aprender comigo e do Cariano como resolver esse espírito forte essa mentalidade através de inteligência emocional seu corpo e é o mais importante que todo mundo quer começar por ele mas essa é a consequência termina nele que é a prosperidade todo mundo escrevendo super humano agora que você já vai receber o link aí pra você cadastrar no seu direito essa semana promete hein irmão essa semana promete essa semana promete demais porque se você parar pra pensar hoje eu tava ali estudando alguma alguns conteúdos nós conversamos bastante o que nós estamos preparando pra essa galera essa semana eu acho que eles não tem noção o quanto isso vai ser transformador na vida deles o quanto tudo aquilo que nós fomos acumulando com essa nossa vida e essa troca de experiência que todos os dias acontece conosco você e eu poder devolver isso pro pessoal essa semana todos os dias nós vamos parar a nossa agenda pra ao vivo dividir toda essa experiência com essas pessoas terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo irmão vai ser incrível ó vocês não estão entendendo nem o que está acontecendo tem uma galera milhares na verdade é centenas de milhares de pessoas estão cadastradas nesse evento que vai acontecer começa na terça-feira então terça quarta quinta quinta-feira a gente já arranca essa camiseta quinta-feira é o dia D quinta-feira quinta-feira Pablo Marçal vai mostrar pro mundo como é que uma pessoa em 60 dias é capaz de literalmente transformar o corpo dela em apenas 60 dias sabe que são 60 dias cara 60 dias não, eu até agora não acredito deixa eu te falar a coisa eu estou topado em qualquer desafio qualquer desafio me chama vou levar a porrada do Popó e vou ficar forte vou ficar mais vou virar um granito daqui até dezembro vou aumentar a pressão agora nos treinos se você que está assistindo a gente quiser vir no presencial escreve assim ó eu vou quiser vir no presencial link nos meus stories nos stories do Cariani o que que eu pedi pro Cariani o que que nós vamos fazer falei Cariani o que você está fazendo precisa ser multiplicado pra milhões de pessoas ponto o que que nós vamos fazer nós vamos abrir a experiência minha e dele o que a gente trocou de energia ele fez um documentário no youtube dele todo mundo vem acompanhando eu leio os comentários a galera ficar doida o que que nós vamos fazer nós vamos abrir a nossa semana todos os dias à noite nós iremos contar o que que eu passei pra cabeça desse cara e o que que esse cara passou pra minha cabeça e o que que a gente virou deixa eu contar o segredo pra você super humano é aquele que é fora da média só isso brasileiro mediano tá com início de obesidade ou obesidade tá endividado 70% dos brasileiros presta atenção 70% vou falar 3 coisas aqui pra ver se você enquadra eu quero saber em quantas que você enquadra seu corpo se seu corpo tiver longe daquilo que você quer que você deseja ter um corpo realmente forte e resistente então você tá com problema na esfera corporal Marcelo eu não sou forte emocionalmente toda hora eu fico com raiva toda hora eu fico refém emocionalmente eu fico dependendo dos outros então você tá com a nota baixa também no corpo se você falar cara eu nem oro nem rezo nem a bíblia nem faço minhas meditações nem nem tiro os meus momentos você não tá com problema de de espiritualidade agora se você tiver com problema nos três dificilmente você tá prosperando financeiramente e aqui tá o segredo escuta o que eu vou falar pra todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo aqui tratando como irmão tá você pode treinar sozinho você pode fazer o seu protocolo sozinho só que você também pode essa semana gratuitamente escreve aí super humano durante essa semana nós vamos abrir o jogo pra vocês e vamos contar pra vocês sabe o que que é o dia mundial da mudança não é amanhã então se cadastre hoje já faça o primeiro passo e você vai seguir exatamente todos os detalhes tem um cara aí escreveu aí o tal de cheite irmão oportunista não é oportunista a gente precisa construir oportunidade é diferente você vai fazer o seguinte você ir no evento você precisa clicar no link salvo engano duas ou três pessoas você vai descobrir aí tá essa parada presencial se você não quiser ir no presencial você assiste da sua casa tá então você pode escolher aí o dia eu parei sabe por que que a gente vai fazer isso? que a gente quer compartilhar o resultado nós acreditamos que treinar quem treina reina escreve todo mundo aí quem treina pô quem escreve todo mundo assim ó quem treina reina ô Cariani você que já fez muitos projetos desses tem uns caras enxeram o saco aí falando que tem que o Marcel tomou suco eu vou terminar agora com o Cariani vou fazer meus exames e vou mostrar o antes e o depois não tomei nada a não ser água inclusive nem na hora da alimentação eu 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 mas o o Pablo eu entendo as pessoas questionarem sabe por que? porque a maioria das pessoas todos os dias tentam e não conseguem sempre sempre haverá uma justificativa por uma por uma por um curtamento de resultados então vamos lá o cara teve uma transformação rápida logo foi culpa do esteroide o cara teve um enriquecimento rápido logo ele teve alguma questão de desonestidade o cara prosperou rápido é normal é inerente ao ser humano por que? porque o cara ainda não conseguiu ele não conseguiu então o que nós vamos ajudar essas pessoas? cara de coração se você tem dúvidas da trajetória do Pablo Marçal na transformação em 60 dias se você acha que essa trajetória teve encurtamento vem essa semana vem essa semana conosco quando terminar essa semana eu aposto com você que no final dessa semana você vai falar assim agora eu entendi plenamente porque o Pablo conseguiu em 60 dias agora eu entendo porque daqui 30 dias o Pablo está na calistenia agora eu entendo porque no final do ano ele está pronto para lutar com o Popó porque era exatamente tudo isso que eu aprendi essa semana que eu nunca fiz ou nunca entendi ou nunca apliquei na minha vida então eu entendo as pessoas questionarem seu resultado Pablo porque para quem não tem tudo isso que nós vamos entregar para as pessoas essa semana para eles é surreal é impossível um cara transformar o corpo em 60 dias eu confesso que eu não acreditava quando você falou tem que subir lembra que você pediu 90 é eu falei cara vai ter que ser 90 não vai dar para fazer o que você está pedindo nem não aí você olhou e falou cara você é determinado você vai fazer todo dia certinho você vai mesmo eu falei vou e aí na hora que você falou na hora que eu te respondi o vou você falou 60 dias eu falei que bosta 60 dias não pode nem respirar errado vai dar eu acreditava mesmo eu fiz umas contas eu falei cara mais 60 dias não vai dar para trincar nada aqui meu corpo não vai nem modificar e o que está vindo na minha cabeça é o ânimo de continuar treinando todo dia de continuar comendo na vasilha ou deixa eu te falar só entre nós eu não estou precisando de economizar dinheiro não cara mas eu fico pensando num trabalhador ele fazendo a questão que você passou sobre alimentação você falou segue esse protocolo se o cara parar de comer fora de casa ele economiza 400% em alimentação ele vai comer uma comida limpa ele vai comer uma comida saudável ele não vai comer fora de hora cara você tem que ver mano virou um relógio tem hora que eu estou dentro do helicóptero ao horário minha bolsa está do lado eu já como você já comeu comigo no helicóptero eu estou no carro em traslado já como eu já comi ao vivo no Jovem Pan no meio ao vivo na televisão porque os caras ficaram me enrolando na hora de entrar e eu falei vai entrar vai entrar vai entrar vai entrar eu falei mano já tem meia hora que eu estou perguntando eu vou ter que comer agora quanto você ganhou de tempo na sua vida? cara deixa eu te falar todas as viagens que eu fiz para Brasília todos os meus deslocamentos eu não perdi eu não gastei nenhum minuto eu aproveitei o que eu estava fazendo você entendeu ou não? agora imagina uma pessoa que tem um salário contado que tem uma renda apertada que está prosperando ainda ela reduzir em 400% o custo de alimentação dela e ainda em contrapartida aumentar em 200% a produtividade dela por um corpo que está igual uma máquina não animal então assim o cara está lá colocando gasolina aditivada a gasolina nobre que é a alimentação de qualidade no corpo do cara todo dia porque as pessoas se esquecem que comida também é nutrição é combustível para o corpo e esse combustível para o corpo não é só para botar o corpo bonito mas é para fazer um cérebro mais produtivo um cérebro mais ativo que recolhe as ideias e transforma em atitudes isso é comida cara seu cérebro é alimentado por você não é só o seu shape que é alimentado é o seu cérebro quando você realiza atividade física e todos os hormônios que você libera esses hormônios literalmente são recompensados no seu cérebro o seu cérebro fica mais poderoso agora existe uma dificuldade muito grande do começar a pessoa não sabe por onde começar como começar e por quanto tempo vai ser o início ali ela precisa de um mentor o mentor para planilhar o treino dela o mentor para passar um cardápio correto o mentor para ajudar psicologicamente ela para que ela tire todos os bloqueios mentais que impedem ela de prosperar no corpo na mente no bolso para ela literalmente se transformar numa máquina de sucesso e ó quinta-feira você que estava duvidando do Pablo você tem a oportunidade de ver ao vivo com os seus olhos a transformação do Pablo não precisa ser pelo vídeo não não precisa ser pelo vídeo não precisa ser pelo vídeo você pode ir lá em Alphaville vai ser o nosso encontro o link para você literalmente participar é o link para você colocar apenas uma palavra comenta aqui uma palavra Matheus Ceará está fazendo o que você também está está no foco Matheus Ceará está no foco transformou a mente dele já é lógico né chefe eu vou ter que mandar os alunos do método IP direto na sua mão o Ceará fez o IP está totalmente focado o Morgado também está fazendo o Morgado falou para mim Renato anos obeso anos bariátrico engordando bastou uma mentoria com o Pablo mudou minha cabeça eu saí da mentoria do Pablo procurei você hoje o Morgado me postou sabe o que ele colocou ele falou assim irmão acabei de bater meu recorde correndo no parque um cara sedentário obeso bariátrico entregue a comida entregue a preguiça hoje disse que foi transformado por você me procurou para entender quais eram os códigos para a transformação do físico dele e ele falou eu nunca me senti tão feliz na vida ele está junto com a esposa levou a esposa ele falou assim você não tem noção de como fortalecer o meu casamento uau é muito importante a pessoa trabalhar a mente dela porque na verdade quem tem compulsão alimentar essa pessoa ela está com um problema emocional ela não está comendo comida ela está comendo emoções e se ela não resolver essas emoções que é o que nós vamos fazer essa semana eu vou contar para vocês junto com o Cariane de terça-feira até o final de semana nós vamos fazer todos os dias à noite para você eleger essa semana de julho que vai terminar o mês de junho nós vamos entrar em julho vai ser o mês da virada escreve todo mundo assim o mês da virada o mês da virada por quê? porque você vai virar exatamente o ano e nós vamos contar os seis meses então vamos lá abril janeiro fevereiro março abril maio vai virar junho seis meses terminando o sexto mês vai ter seis meses para você arregaçar e virar outra pessoa só que não precisa dos seis meses precisa de 60 dias é um mês de realmente virar a mentalidade a mentalidade vai mudar seus hábitos seus hábitos vão mudar seus comportamentos e acredite vai mudar suas amizades e vai mudar os lugares e vai mudar seu bolso e vai mudar seu nível de desfrute e vai mudar completamente a sua vida mas o que você precisa fazer? cair nessa semana nesse rolê quem está aqui para entrar na galera falando com o gordão da XJ ele vai fazer o MEDP também eu me comprometi a ajudar o padre de Deus deixa eu te falar você não está entendendo o gordão da XJ ele teve 15 minutos com você você não sabe o que você fez com aquele garoto em 15 minutos as pessoas pegaram o corte quando as câmeras desligaram você chamou ele para uma conversa e as pessoas não entenderam isso cara esse menino mudou a forma de ele enxergar algumas coisas mudaram nós estamos estendendo a oportunidade para essas pessoas ficarem uma semana com você uma semana comigo a partir de terça feira de verdade o óbvio se aparece para você que é o que é você colocar aqui super humano fazer parte da semana e ter a oportunidade de literalmente tornar-se uma pessoa fora da média chega de ser médium meu Deus nem a Bíblia gosta de gente média é na Bíblia fala assim que Deus vomita o morno Deus vomita o morno então é o seguinte todo mundo está assistindo escreve super humano acho que travou você aí ô Cariari voltou todo mundo escreve aí super espaço humano super humano o que eu quero pedir para vocês já acorda amanhã com a cabeça pensando assim cara eu vou mudar quem aí não está se movimentando vai fazer uma caminhada quem já faz uma caminhada vai correr pelo menos dois quilômetros para você sair do lugar quem não fez exercício já toma e fala vou fazer tudo que esses dois mandaram eu tenho um desafio para vocês quando o Cariari falou para mim 60 dias eu vou conseguir sabe o que aconteceu eu falei para ele se eu não conseguir a culpa vai ser sua ele assustou falou como assim mano eu falei eu vou te contar por que porque o que você mandar eu fazer eu vou fazer o que você mandar eu fazer eu vou fazer e se eu não tiver o resultado a culpa vai ser 100% sua porque o que você mandar eu fazer eu vou fazer em 60 dias o Cariari não me falou uma única vez que eu podia tirar folga de treino nem um dia e eu não folguei nem um dia ontem eu tomei aquele tombo da bicicleta deu uma travada na minha coluna e ontem meia noite que hora que você estava treinando terminamos 10 para 1 ontem uma hora da manhã 10 minutos para uma hora da manhã eu estava terminando meu treino então eu falei assim cara nós estamos destruídos e o Hugo vamos fazer isso aqui vamos repaginar esse treino vamos aqui sabe o que acontece com todo respeito a todo mundo se você não quiser melhorar esquece a gente mas se você quiser o negócio vai ser brabo sabe por que meu intuito com todo mundo é provar que essa fórmula Cariani vezes Marçal essa mudança de mentalidade essa mudança de disposição ou seguir o protocolo do tiozão nós juntamos esse negócio vai funcionar Pablo e posso falar se alguém acha que você é louco em plena 10 para 1 da manhã você realizando o seu treino eu tenho um convite vem ser louco igual a gente sabe por que porque é bom demais essa loucura essa loucura de saber que o seu cérebro literalmente controla teu corpo e o teu corpo responde a qualquer desafio que acha que a gente é louco pô, o Pablo é louco sábado 10 para 1 da manhã o cara está treinando vem ser louco com a gente sabe por que porque tudo aquilo que você decidir fazer você vai fazer você vai fazer porque você vai entender o comportamento da mente de um homem como esse cara aqui o que faz um cara durante 60 dias literalmente conduzir o corpo dele como escravo da tua mente recebendo ordens recebendo código as pessoas são escravas do próprio corpo e você não a tua mente decide ó, todo mundo está aqui nós vamos fazer um treinão em massa eu tive uma ideia Cariano da gente abrir o zoom eu tenho uma eu tenho umas placas lá que eu consigo colocar tipo 20 mil pessoas no zoom é um negócio brabo que eu uso nas minhas mentorias é um trein doido sabe que não vamos fazer o Marcos Paulo está na escuta aí já providencia lá nosso ambiente para rodar 20 mil pessoas ao mesmo tempo no zoom a gente tem que ligar em série muitas máquinas tem um hardware específico para ligar tudo isso em série para rodar uma aula do zoom com 20 mil pessoas e conseguir projetar no telão nós vamos fazer isso vou mandar montar um telão gigantesco acho que a gente tem uns 500 metros quadrados de painel de LED vou ó o delegado Palumbo o sagrado delegado mais brabo do Brasil esse é brabo esse é brabo brabo demais vai estar no evento nosso aí de direita vai falar brigadão pela confiança estamos juntos ó o Marcos está falando bora que dia Marcos vamos colocar o treinão em massa escreve todo mundo assim ó tô dentro que que é esse treinão em massa nós vamos fazer todo mundo se movimentar essa semana nós vamos fazer todo mundo movimentar essa semana então assim ó amanhã eu eu e o Carina a gente vai entrar rapidinho pra te estimular e nós vamos te dar todos os dias algumas tarefas pra você fazer os que estão chegando agora chama tarefa mas pra galera que já anda comigo é a experiência são novas experiências que você vai fazer pra ir juntando coisas chaves mentais micro resultados físicos e o desenvolvimento espiritual por um motivo pra você prosperar pra você ter uma vida melhor seus filhos seu conje Marcelo nem tem filho melhor ainda prosperar antes de atrapalhar a vida dos outros pega esse conje aí já pegou vamos fazer o seguinte vamos prosperar pra abençoar outras pessoas eu fico pensando sabe no que Cariana eu ajudava muitas pessoas quando eu era atendente de call center sabe mas quando eu comecei a romper e crescer como pessoa hoje eu não ajudo 40 pessoas por dia como eu ajudava eu ajudo milhões de pessoas só nessa conta do instagram 56 milhões de celulares se conectam todos os meses pra mexer no youtube 3.5 bilhões de marcações tem no meu nome outras bilhões de visualizações no youtube com todos os vídeos com meu nome no whatsapp a gente não sabe medir resumindo eu tenho que te contar algo eu e o Cariana nós nascemos pra inspirar pessoas nós queremos que você carregue e ative essa mesma coisa pra você ser o próximo que inspira outras pessoas no final das contas todos nós somos inspiradores nós precisamos de um empurrão nós precisamos de uma mentoria a gente precisa de uma fórmula nós precisamos de gente que nos coloque nesse trilho então eu desafiei o Cariani falei Cariani bora salvar mais gente mano você tem feito isso pelo Brasil e no momento certo você escreve o que eu estou te falando Cariano eu vou te dar uma medalha de um cara que fez mais do que ministros da saúde que passaram pelo governo o fato de você explicar e inspirar as pessoas a terem uma saúde melhor você já trouxe mais resultado na saúde brasileira do que muitos homens e mulheres que foram ministros da saúde desse país ou seja eles podem ter bilhões no bolso pra dedicar e fazer você sem isso só com a sua vida colocando a sua vida em prova ensinando as pessoas a comerem a treinarem a terem comportamentos e hábitos você já fez mais do que muitos brasileiros que se dizem os poderosos alguém a doutora Thais está falando ali o Márcio também está falando o Cariano de vício o Cariano tem que ser vício não o Cariano tem que ser o prefeito eu invisto tudo pra ele ser o prefeito vício não pensa num cara bravo então assim o Cariano na terça-feira agora começa quem não escreveu o super-humano escreve o super-humano nós vamos abrir todos os cordos eu vou explicar coisas básicas que você vai ouvir essa semana que vai mudar a sua vida tá vamos lá precisamos de dormir dormir não gasta dinheiro vai ouvindo o que eu estou falando com vocês aqui precisamos de água não gasta esse dinheiro com água muito raro você falar que gasta dinheiro com água muito pouco muito barato precisamos dormir é gratuito então você tem que aprender vou te dar todos os argumentos científicos vou te mostrar porque eu fui atrás disso e hoje eu tenho o melhor sono que você já imaginou na sua vida por conta disso estudei cientificamente o sono testei comprovei e mudei minha vida se não dormir também não ganha força não aumenta a musculatura não tem repouso nem com aprendizado a crebe 1 que é um cimento no seu cérebro não cimenta o aprendizado a maior parte do aprendizado a gente ganha o carianê dormindo nós vamos tratar isso então vamos lá dormir não paga nada beber água praticamente nada vai ouvindo você comer você vai ter economia de dinheiro você mesmo arrumando a sua comida você mesmo vai ter não só economia de dinheiro mas de tempo e aumento de produtividade só esse pilar do meio aqui já muda tudo escuta o que eu estou te falando economia de dinheiro aumento de produtividade e ganho de tempo você está doido você está doido eu nunca pensei que eu iria na minha vida desejar comer numa vasilinha de plástico ou de vidro eu estou comendo uma de vidro depois que você recomendou com uma colherzinha na mão outra coisa precisa aprender a treinar precisa aprender a treinar se você não aprender e eu vou contar um negócio que vocês aqui que foi uma grande dificuldade eu levei 60 dias para os meus músculos entrarem no processo de reflexo e ficar sabe quando você aprende a fazer autocorreção dos movimentos 60 dias é por isso que eu acho que muita gente vai para a academia errada e não dá nada na alimentação que para mim eu vou falar uma doideira aqui viu cariano você me corre se eu estiver errado mas de todas as coisas que eu estou falando o último dedo aqui é treino mas esse dedo aqui ó o maior não o último aqui é mentalidade aqui é treino aqui é alimentação esse aqui é água esse aqui é dormir o mais importante de todos é alimentação alguém perguntou você vai passar a dieta do marçal o cariano fez um negócio ele testou meu corpo e viu meu metabolismo e a gente estudou meu corpo para fazer o protocolo para o corpo específico então nós precisamos de saber exatamente o que você quer fazer e nós vamos te explicar nessa semana e um detalhe né muitas pessoas viraram e falaram assim mas o Pablo atleta de triatlo ultraman treina todo dia como é que tinha aquele corpo você é a prova de que se não aliar nutrição com treino você não tem o corpo que você deveria ter de uma pessoa que treina sim é uma aliaça e outra coisa e outra coisa esses cinco pilares que você colocou é sobre o corpo agora nós temos outros pilares importantíssimos sobre a mente e o bolso que essa semana também saíram ok então o gordão da XJ entrou aí o gordão tá aí? tá aí bora põe ele aqui põe ele vamos ver se a gente consegue ver se ele é o gordão manda aí vamos ver se a gente coloca ele aqui gordão fala aí fala aí que eu te ponho aqui padrinho pedidos para participar ele vai entrar aqui pode ir falando aí que eu vou caçar um jeito de achar ele aqui já achei ele aqui ele mandou mensagem aqui ó aí olha aí olha aí posso falar pra vocês primeiramente boa noite que honra tá aqui falando que esses dois monstros mas aquele grite do Cariani cariani ele me liga já e aí filhote deixa eu te falar uma coisa toda vez que eu vou passar num pedágio eu grito seu nome porque o Sintarata tá no seu nome ai que gostoso ele comprou só ele comprou meu carro e eu não tirei o Sem Parar e ele tá usando o Sem Parar que é uma beleza ah Pablo ele fez uma oportunidade pra mim parcelou tô pagando irmão faz faz o seguinte amigo você já põe na sua cabeça que você é merecedor cria energia pra esse pau na máquina vamos trabalhar trocar gordura por dinheiro lembra disso gordura por dinheiro que você é o mais rico aqui dessa live amigo pegou o código cadê a bolsa toca a bolsa aqui toca a bolsa aqui todo o código só hoje só hoje aí sim agora eu falo só hoje aí sim viu macho nós vamos treinar quando junto mandar um treino olha essa semana agora vem com a gente aqui pra você conhecer a sede das empresas e aí eu quero que você venha isso é nosso convidado de honra é nosso convidado de honra só fala o dia meu patrão fechou terça-feira terça-feira é de tarde? é à noite 8 horas da noite terça eu tenho eu tenho gravação do titio de noite quarta-feira é de noite não a nossa é terça titio a nossa é terça-feira meio-dia isso é você queria voar no helicóptero o helicóptero já busca ou sei lá você já vai onde você vai no helicóptero caralho imagina no helicóptero vou andar de helicóptero ai caralho que roncada cuzão tô muito feliz mano de verdade filhote filhote eu e o pablo nós estamos aqui nessa live pelo seguinte de terça a domingo nós queremos ajudar as pessoas assim como nós ajudamos você a transformar a mente e o corpo delas pra que elas tenham uma mente de vitória de vencedor pra que ela tenha uma mente que ela consiga entender que há um código pro sucesso há um segredo inclusive terça-feira o papo é esse o segredo de sucesso terça-feira é esse o segredo de sucesso terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo as pessoas estão ao vivo e você tem a oportunidade de conviver conosco você sabe toda essa galera que acompanha a gente que assiste a gente elas literalmente merecem merecem essa oportunidade de ficar conosco por esse período é isso mesmo Titio você é o nosso convidado meu Deus se você falar pra mim tá todo dia aqui Titio assistindo o bagulho participando eu vou tá você que manda você vai lá você vai lá no galpão com a gente que você é nosso convidado tamo junto lindão só hoje só hoje pegou aí pegou o código pegou o código aí só hoje é nóis você vai mandar o helicóptero pra mim buscar mesmo ou é claro que eu vou mano tá achando o que ô amigo como é amigo tá me chamando de que amigo você é o verdadeiro como é amigo como é amigo tá achando que eu tô liso tá achando que eu tô liso amigo aí vou falar pra você pra ficar liso aí pra ficar liso aí pra comprar uma franquia de McDonald's e dá pra mim cuidar que não vai falir nenhuma amigo a realidade sua mudou você não vai mexer com o McDonald's mais não você tá andando com o problema você quer ver como é que a minha geladeira agora é o Pablo Marçal calma aí você vai ver dá uma aqui só uma minta fitness um dois três deixa eu ver olha o bagulho aí aí sim amigo ó até o Odair já entrou ó marmita aí sim aí você vai ficar bravo aqui os meninos que trabalham comigo tá fudido é só marmita fitness é isso mesmo aê botar todo mundo no shape não esquece picanha churrasquinha essas paradas aqui marmita fitness ó come e fica quietinho parabéns irmão viu beijão tá bom obrigado pela oportunidade é nós obrigado aí pela oportunidade tá mano de estar participando dessa live com vocês vocês é bigode de verdade o Pablo Marçal é referência mundial Cariani também e é isso mano sou fã de vocês de verdade acabei de chegar do jogo do meu time meu time foi campeão pronto é isso certo vem junto até terça terça-feira é nós eu vou te chamar aí pra mandar o maquinão voadora a pedra a pedra voadora eu pude buscar agora não dá pra falar agora não dá pra falar que eu tô no helicóptero eu tô no helicóptero mano eu vou mandar essa eu vou mandar essa falou Pablo boa noite beijão tamo junto Cariani então meu amigo bom pra finalizar essa live aqui tá feita a convocação você escreve aqui super humano terça-feira a partir das oito horas da noite você vai ter um encontro presencial se você quiser conosco só escrever aqui super humano se você não quiser encontrar nós ao vivo não tem problema assista através do youtube tanto no youtube do Pablo como no meu youtube assistam no youtube só peço uma coisa não percam porque nós estamos abrindo mão dos nossos compromissos diante de uma agenda louca pra entregar durante uma semana tudo aquilo que você precisa pra se transformar então abre tua mente chegou sua oportunidade se você queria literalmente entender o código pro sucesso de mente mente ó Pablo Marçal mente corpo comigo com a minha equipe e bolso eu Pablo Marquinhos se prepara essa semana é sua semana ó o esquiva falcão entrou e escreveu sou fã dos dois você é doido esquiva mas amigo você salvou aquela luta aquele dia de luta lá putz grila a gente tava assistindo você é uma máquina maluco tava ali dando soco igual no videogame ali pra você levar você é brabo grande mestre tamo junto esquiva falcão depois você vai fazer um treino comigo aí pra não bater no pão porra obrigado irmão vamos pra esquiva tamo junto todo mundo aí pela última vez na live de hoje escreva assim super humano eu tava hoje Cariane na Avenida Paulista fazendo o Pod o Povo Pod que é o podcast do povo agora e aí cara começaram a chegar algumas pessoas pra gravar comigo oh eu também sou super humano eu falei mano esse rolê aqui é da política esquece isso aí e o cara eu quero saber eu sou super humano eu vou estar com o Cariane foi muito massa da hora demais é nóis então essa é a semana amanhã é segunda e se é segunda amanhã a gente volta aqui pra dar mais uma cutucada na galera bora ó o Kaique aí ó irmãos então a galera braba assistindo essa live aqui o Kaique também rapaz virou uma máquina virando um super humano aí e é o seguinte tenha um final de domingo abençoado vá dormir faça a sua reza a sua prece a sua oração e fala assim com Deus agora vai se o Marçal conseguiu se esses caras conseguiram meu amigo eu vou nós vamos te ajudar com tudo nós vamos passar os códigos todos de tudo que você precisa fazer fechou? a Lília Aragão que é a esposa do Didi do Renato Aragão ela tá aí eles são nossos alunos um beijo pro Didi Didi falou que eu tenho que ser comediante eu já sou o Didi não conta pra ninguém é nóis tamo junto irmão vamos pra cima irmão tamo junto obrigado por você ter mudado a minha vida beijão no coração obrigado por ter transformado ainda mais minha mente nesses 60 dias tamo junto é nóis valeu Cariani ficando por aqui um beijão no coração de todos vocês eu desejo de todo meu coração que vocês sejam transformados nessa semana que vocês entrem nesse ritmo aí com a gente e vocês vão prosperar escreve todo mundo assim a última vez que ele escreveu que vai receber um recado no direct só de escrever isso escreve super humano é isso aí Lilian depois nós podemos gravar um vídeo quando você vier aqui em São Paulo traz o Didi que a gente grava o Titi e o Didi tamo junto ó o Ultis Marçal aí pré-candidato a vereador de Goiânia vai ganhar estourado tamo junto ó o Jonathan Dias meu truta beijão Jonathan Gabriel Miller todo mundo escreveu em super humano pra gente finalizar essa live quero mandar um beijão pra todo mundo cuidem das suas vidas e vamos cuidar desse país tamo junto você é um super humano e você precisa desses códigos vamos pra cima e não vai ter segundo turno só pra finalizar mais tchau pra vocês tchau esquiva Falcão amigo você é brabo curto demais você parabéns que cara brabo eu quero ser brabo igual você aguentar pancada e ficar firme e dar rir e cair pra cima você foi brabo nós vamos topar aí tchau 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 tchau